Eu tenho um amigo meu, que é um queridíssimo de um amigo meu, faz tempo que eu não vejo ele, ainda mais com pandemia e tudo mais, que é o Capota. Eu acho que o Capota é a melhor história do universo que eu conheço. Capota, ele era horrível, horrível assim, na sala de aula. O cara burro, a gente zoava ele, falava assim, ah, você é burro, velho. Tipo, conseguia tirar dois, três na prova, a gente tinha que fazer prova por ele, que a gente gostava muito dele. E o maluco não ia bem, Capota não ia bem nas aulas. Pra piorar, o Capota, ele era o cara que conversava muito, trocava muita ideia, atrapalhava muito. Então, o Capota, toda hora, ele era excluído da sala de aula. E pior, o Capota tinha a mania horrorosa de querer me puxar junto com ele. Então, ele falava assim, hoje eu vou ser excluído e te levo comigo. Você sai primeiro, depois saio, tá? Falei assim, não, Capota, eu preciso estudar. Ele, não, relaxa, você vai ver, você vai sair agora. Aí ele fazia alguma coisa, eu era mandado pra fora. E tu ia junto. Eu saio, eu falo, mano, você me tirou da aula. Ele, ah, não, é que eu queria trocar ideia, chega aí. Capota foi convidado pra se retirar da minha escola. Capota se formou num colégio que é considerado um pouco mais fraco, da Zona Leste. E Capota, segundo o pensamento dos meus professores, era um jovem sem futuro. Fala assim, ah, isso não vai ser nada na vida. Presta atenção nas aulas, espera lá. Anos depois, trabalhando já no mercado de trabalho, eu encontrei Capota numa reunião. Capota era diretor de mídia de uma das maiores agências de publicidade de São Paulo. Por quê? Capota. Era um cara incrível pra conversar com pessoas. Incrível. Ninguém tinha tanta conexão que o Capota tinha. O Capota não tinha amigo só na nossa escola. Tinha nas três, quatro escolas do bairro. A gente já saiu, o Capota falava, mano, os moleques do Santo Antônio estão num bar e a gente consegue entrar de graça e eu consigo camarote, porque eu conheci o cara no rolê, vamos lá. O Capota era um cara que trocava uma puta ideia com você. Se você tinha um problema, o Capota chegava e falava assim, pô, vamos trocar ideia desse problema seu aí, o que você tem? Era o cara que entendia as pessoas, ele conversava com as pessoas. Ele foi exatamente pra um lugar, mídia, que você precisa conhecer pessoas, entender pessoas e aplicar essas necessidades dessas pessoas em algum lugar. E o Capota não fez uma grande faculdade, fez uma faculdade ok de São Paulo, só que ele tem um puta de um cargo exatamente por causa dessas conexões. E dentro da minha escola, se você pegasse o Capota e pegasse um outro menino que tirava dez, com grandes possibilidades de passar na USP, Capota seria considerado um estudante fadado a fracassar. E esse, pra mim, é um dos casos muito pessoais e tenho diversos outros amigos que têm exatamente o mesmo, passaram pela mesma coisa, assim, que eram alunos medianos pra baixo, que se tornaram grandes trabalhadores e grandes alunos que passaram em faculdades e foi isso, boas faculdades e foi isso. E é muito sobre isso, sobre... Eu queria falar sobre isso, conversar sobre isso, sobre como o modelo de ensino, ele tá defasado. E acho que é uma coisa que a gente conversa e acho que essa é uma questão... É tão problemática, Breno, que acho que não é mais nenhuma questão do tipo, ó, a galerinha ali na internet, a galerinha da educação financeira e de outras coisas que você tá falando. As próprias pessoas de dentro da escola, elas olham pro estudo e falam, tipo, cara, tá defasado e a gente não tem pra onde ir. Não sabe o que fazer. Porque se a gente tem um modelo de vestibular e Enem, a gente precisa se manter naquele modelo de anos atrás. Se você propõe algo completamente novo, nem sempre os pais acompanham. Então, o quanto que a sociedade... É, pô, o MEC, então, você tá louco, porque o MEC trabalha com um cruzeiro, né? Pra fazer uma curva, precisa parar duas horas atrás. Precisa de 20 práticos ali pra colocar. É, porra, gente, a gente vai parar daqui duas horas, começa a frear, tá? Que é exatamente assim que para um cruzeiro. O que você vê, assim, do sua avaliação, principalmente, por a gente estar na internet, tá falando muito com jovem, como é que você vê, assim, o meio da educação hoje em dia? Cara, primeiro, esse fenômeno que você falou, assim, é tão comum de você conhecer uma pessoa que é um estudante C, mas o estudante C acaba sendo o chefe do estudante que era a A+, tá ligado? Por quê, mano? Porque é por isso, velho. As habilidades que são mais valorizadas no mercado de trabalho não são relacionadas a pessoas verticalizadas, são relacionadas a pessoas generalistas. Tu pega um CEO de uma puta empresa, o cara, ele só é CEO, não é porque ele é o melhor programador, não é porque ele é o melhor vendedor, não é porque ele é o melhor planilheiro. É porque ele sabe bem todas essas coisas e ele é capaz de entender como o negócio funciona. Ele tem visão do todo, sabe? Por isso que ele consegue organizar a instituição. Enquanto ele sabe exatamente escolher a dedo, aí sim, os alunos a, 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 a e colocar eles nos seus lugares. Ou seja... Steve Jobs. Steve Jobs. Ele falava, I play the orchestra, I don't play the violin. Então, ele pegava os baita violinistas e colocava na sua orquestra para ele ser o maestro, tá ligado? Então, é isso aqui que no mercado é mais valorizado. A gente entender que as habilidades que mais vão dar dinheiro para a gente são aquelas que o ensino na China é basicamente o primeiro passo para que você consiga estudar uma pessoa bem-cedida. Por quê? Porque você pode usar o seu tempo para ir atrás dessas outras coisas. Quais são essas outras coisas? Vou começar, velho, deixa eu te perguntar, Edson, tu já usou dinheiro alguma vez na sua vida? Já. Não muitas. Você tem um YouTube aqui, né? Você ganha dinheiro com o seu YouTube? Uma graninha, dá para comprar um joguinho de play. Mano, então, se você ganhar centavos, é dinheiro, mano. Não importa o que você faça. Irmão, você pode ser astronauta, gari, engenheiro, músico, tu vai ter que lidar com dinheiro, tu não é monge. A não ser que você viva lá no topo do Tibete, tá ligado? Com uma casa autossuficiente, mano. Mas ainda assim, tu vai ter que pagar o terreno da casa. Então, você vai precisar encarar dinheiro na sua vida. Só que, qual foi a última vez que você estudou educação financeira na escola? Tu entendeu o que fazer com o dinheiro que tu recebe, sabe? Como diversificar seu patrimônio para que você não só consiga minimizar os riscos, maximizar a probabilidade de ganho e se planejar para que você não dependa do INSS, mas que você possa viver de renda passiva porque tu comprou ações, fundos imobiliários, tu investiu lá fora, começou a ganhar dividendo em dólar. Quando foi a última vez que a gente estudou isso na escola? São coisas absolutamente pertinentes para qualquer ser humano, absolutamente pertinentes para serem dadas a educação de base, mas a gente fica estudando o que são briófitas, pteridófitas, diminuospermas, angiospermas, rochas metamórficas e magmáticas, ou fórmula de Bhasker e leis de Newton. Por quê? Porque no nosso modelo tradicional de ensino é isso que importa. Mas não é isso que dá dinheiro. O que dá dinheiro é horizontalidade. É generalismo. O que dá dinheiro é você aprender como solucionar dores do mercado e como você conseguir gerir o seu próprio dinheiro. Por que é isso? Tudo bem, falaram aí, 3 mil reais não é a realidade do brasileiro, mas até um brasileiro que investe 100 reais por mês, o maluco consegue ficar milionário. Vai levar 50 anos, mas ele consegue. Então, o planejamento financeiro é imprescindível para qualquer cidadão, porque ele te tira das amarras que o modelo socialmente imposto te traz. O Estado considera que você é um imbecil e ele tem que cuidar de toda a sua vida financeira. Ele te considera que ele vai ter que fazer a sua poupança e você tem que pagar a FGTS. Que você não vai ser uma anta quando você vai se aposentar, por isso que ele fica recolhendo todo mês o NSS do seu empregador e do seu salário. Você deixa de usar esse dinheiro para você investir e conseguir acumular um patrimônio que é seu para você dar para o governo, que é uma parada que não é sua. Você está contribuindo para um esquema piramidal. A pirâmide financeira da previdência social é o maior esquema de pirâmides do Brasil. Ou seja, isso é simples, porque você basicamente precisa ser um trabalhador para contribuir com quem está aposentado agora. Quando existirem mais pessoas aposentadas, porque nas diferentes fases de transição demográfica a tendência é que cada vez existem mais pessoas idosas por causa da evolução da medicina, aumento da qualidade de vida e cada vez menos pessoas trabalhando como população economicamente ativa. Ou seja, cada vez menos impostos sendo gerados para conseguir lidar com as pessoas que estão precisando depender desse imposto da previdência agora. Ou seja, quando a gente assume que educação financeira é absolutamente necessário, a gente se pergunta, caralho, por que não é dado na escola, sabe? Deveria. Outra coisa, negócios, cara. Pô, tu tem um negócio aqui, tu ganha dinheiro, mano. Tu está mudando a vida de muita gente, tu tem 2 milhões e meio de pessoas que tu impacta e tu fala todos os dias, cara. Olha isso, olha que foda que tu conseguiu fazer, mano. Porra, alguém te ensinou a fazer isso? Tu levou muito tapa na cara, irmão. Não tem um manual, tá ligado, que você tem que seguir para conseguir viver esse negócio. Mas poderia. Você poderia saber sobre fluxo de caixa, poderia saber sobre DRE, balanço patrimonial. Tu poderia saber sobre gestão, liderança, oratória. Só que a gente não é dado isso na escola. A gente é dado sobre essas coisas que, assim, a gente vai sair da escola e vai esquecer.